Após dois anos foi retomado o retiro dos colaboradores da Diocese de Palmas Francisco Beltrão nos dias 10 a 12 de junho na Casa de Formação Divino Mestre. O tema foi Deixar-se Mudar por Jesus, itinerário de conversão de Santa Maria Madalena assessorado pelo irmão Alisson Furlan. Esta é uma riquíssima iniciativa pastoral para aqueles e aquelas que dedicam seus dons, esforços e dinamismo nos serviços em nossa Igreja Diocesana. É importante porque ela visa justamente esta conversão que a gente tem que ter no dia a dia, esse olhar-se e colocar-se aos pés de Jesus. A gente está tratando o assunto de itinerário de conversão a partir de Santa Maria Madalena e a cena bíblica, a primeira que a gente remonta, quando ela é jogada aos pés de Jesus denominada pecadora, jogada ao chão, empoeirada aos pés de Jesus, sem nome. E esse Jesus a dignifica. Então é esse caminho que a gente quer percorrer e que é importante para cada um na sua realidade eclesial, na sua paróquia, no seu serviço, no lado administrativo, fazer esse itinerário de conversão. Nas nossas dificuldades, nas nossas misérias e progredindo nesse encontro com Jesus Cristo. Diante do ritmo acelerado e das inúmeras atividades que envolvem a todos, este é um sagrado momento em permitir aos colaboradores um momento de parada, silêncio e reflexão para uma sadia espiritualidade na missão. Buscamos esse sossego, essa paixão, que às vezes a nossa chama também vai apagando. A correria do nosso dia a dia acaba que a gente fica pensando sempre no nosso problema, cumprir o nosso problema e não atender às vezes o nosso pessoal. Então esse retiro vai nos trazer essa paz, nos colocarmos também no nosso lugar, na nossa parada, que é necessária para o nosso bem-estar, para o bem-estar dos nossos familiares e para o bem-estar da nossa paróquia. Porque o trabalho a gente precisa, mas nós nos colocarmos no nosso lugar é muito preciso também. Trabalhar o espiritual, trabalhar, conversar com Jesus, que muitas vezes na vida corriqueira a gente não tira esse tempo para isso. Então o retiro vai nos trazer no nosso lugar, falarmos com Jesus e tudo ficará resolvido mais claro. Um momento de retirada, de interiorização, para adquirir base para a gente trabalhar o dia a dia. Porque se a gente não faz as coisas com amor, nada sai perfeito, a gente não é perfeito, mas se não pôr amor naquilo que vai fazer, é muito difícil fazer as coisas. No trabalho é muito importante pelo fato do nosso dia a dia ser corrido e agora ter esse momento de parar, de reflexão, de conversa com Jesus. É um momento íntimo seu que durante a semana não tem como, né? Então esse momento de reflexão, de partilha e só você e Deus, que importante que é. No nosso dia a dia não tem como. Então, para mim, para a vida profissional agora, levar para a vida esse momento, o silêncio. Partilhar do silêncio e levar o silêncio no nosso dia a dia, até tirar um minutinho do nosso dia assim, mesmo que seja uns 15 minutos, parar ali e ver o que Jesus está querendo falar para a gente durante esse tempo. que muitas vezes a gente se apega naquilo só no trabalho e esquece muitas vezes. Mas não, ter o discernimento de parar e escutar o que Jesus faria no nosso lugar muitas vezes. Senhor, chama-se-me a que estou, chama-se-me a que estou. Senhor, chama-se-me a que estou. Senhor, chama-se-me a que estou.